Música Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Muita gente já cobrava há muito tempo um vídeo do meu pai contando a história da Tonimec E é isso que vai acontecer aqui hoje Vocês estão vendo que eu estou dentro de um DKV Isso daqui é uma surpresa, enquanto vocês estão vendo esse vídeo Meu pai vai estar ganhando esse carro lá no evento do Box 54 Para quem não conseguiu estar presente com a gente, perdeu Porque tenho certeza que foi muito inspirador tudo o que aconteceu lá Mas vocês vão poder acompanhar aqui no vídeo toda a história do meu pai Que para mim, eu acredito que eu devo muito de quem eu sou hoje Principalmente pela história dele, pelas dificuldades que ele passou Pela resistência, resiliência, compromisso dele com absolutamente tudo Que ele sirva de inspiração para muita gente que está começando Porque foi inspiração para mim, para o meu irmão, para a nossa família E a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando esse momento com vocês Assistam o vídeo até o fim Chegando no final, coloquem o seu curtir, coloquem o seu comentário Manda aquele recado, porque quem vai responder todos os recados vai ser até o meu próprio pai Bom dia pessoal Vou aqui rapidamente comentar com vocês O caminho da Tonimec Meu nome é Toninho Por isso a razão do nome da firma Tonimec Tenho 73 anos Abri a Tonimec quando tinha 23 E vou procurar resumir o máximo possível para vocês Uma história de 50 anos Eu comecei em oficina quando tinha 11 para 12 anos Meu primeiro trabalho numa oficina foi como faxineiro Fiquei dois anos nessa oficina Depois eu saí e fui trabalhar numa concessionária de DKV Em 1960, se eu não me engano Era uma concessionária Então quando eu cheguei lá já existia faxineiro Isso para mim foi fundamental Porque eu não queria mais ser faxineiro Eu queria ser alguma coisa Então eu entrei nessa concessionária para trabalhar como ajudante de mecânico Fiquei um ano como ajudante de mecânico E como eu era uma pessoa um pouco diferente das demais O patrão foi muito com a minha cara Me fez uma inscrição na VMAG Muito embora na época não poderia fazer curso na fábrica abaixo de 18 anos Então ele conseguiu e abriu uma exceção para mim que só tinha 15 na época Então eu fui à VMAG Fiz um estágio na VMAG E quando eu voltei, evidente que eu voltei com muito mais conhecimento Então eu já comecei na linha de trabalho Mexer somente com a parte mais responsável Não com mecânica comum Somente com motor e câmbio Dentro de uma sessão fechada E foi passando tempo, fui me dando bem Com 17 para 18 anos Eles me passaram a ser um chefe Um líder dentro da Alcina E como eu tinha muitos amigos mais velhos que eu Ficou difícil eles obedecerem o que eu pedia Pelo fato de eu ser um garoto ainda, né? Com 17 para 18 anos Mas enfim, as coisas vão passando Vai saindo os empregados antigos Vai entrando os novos E os novos vão se enquadrando no novo esquema de trabalho Ficamos lá até 20 anos mais ou menos Trabalhando com DKV Aí essa firma foi vendida para uma concessionária Volkswagen Aí fiz todos os estágios na fábrica, na Volkswagen Nesse meio tempo a firma tinha um carro de corrida Que por sinal ainda era DKV o carro de corrida E quem fazia os câmbios do carro de corrida Era eu Eu ficava a noite toda trabalhando Para que no dia seguinte pudesse testar o carro Interlagos E nessa época eu convivi Não digo convivi Mas tive amizade com Emerson Fittipaldi Que tem a minha idade Com Wilson Fittipaldi Que corria junto na época Então eu acabei me apaixonando por esse mundo de corrida Interlagos na época era um autódromo Muita gente conhece os mais antigos Era um autódromo que tinha 8 quilômetros de qualquer coisa E eu não saía de lá Época de corrida das mil milhas A gente ficava a noite toda trabalhando lá Aquele agito Não tinha box Os box eram feitos de madeira De barraca, de lona Era uma coisa muito primitiva ainda Quer dizer, o profissionalismo estava muito longe De acontecer naquela época Mil milhas que a gente participava Então tinha as categorias DKV era uma categoria Junto com o Volkswagen Depois vinha a Cinca Chambor As Alfa Romeo Que já entrava em outras categorias E tinha as carreteiras do pessoal do Sul Que eram os carros que andavam muito V8 Uns motor V8 Que, meu Deus do céu Você, daqui do box Você olhava os carros no retão Parecia um relâmpago Quando eles chegavam no fim da reta Eles freavam para entrar na curva 3 Você, daqui do box Você via o disco ficar vermelho Durante a noite Porque a corrida começava de tarde E a noite inteira E terminava no dia seguinte Então era muito, muito emocionante Muito legal Conheci muita gente nessa época Pinheiro Gância Birde Clemente Carol Figueiredo Um monte do pessoal antigo Nós tínhamos um piloto Que corria para a gente Era um italiano Ele chamava Bruno Barracano O que a gente dava de risada Com esse camarada Era uma coisa incrível Porque ele ficava junto comigo A noite inteira dentro da oficina Para assistir Eu fazer a mudança do câmbio Botar uma marcha mais longa Mudar coroa e pinhão Para que todas as marchas Ficassem mais longas Porque no retão Ele não queria perder para ninguém E no entanto Ele perdia para todo mundo Era um cara assim Extremamente gozado Para vocês terem uma ideia Num larga Numa corrida que teve Fora das Mil Milhas Era um sábado à tarde Uma corrida pequena Que corria o Marinho Que era Corria pela Vemag Corria com um carro 10 Quem é do tempo antigo Lembra disso E era o melhor piloto Tinha o melhor carro na época E esse Bruno Barracano Puseram ele o primeiro Do larga Quando deu larga Em 200 metros Ele era o último E estava atrás 100 metros do último Você imagina O tipo de corredor Que ele era Era um cara Extremamente gozado Sabe A gente se divertiu muito Com esse camarada Naquela época Esse pessoal Era uma sociedade Anônima Muito grande Então começaram A fazer coisas De qualquer jeito Eles não eram Do ramo E acabaram Depois de uns Três anos Que haviam comprado Acabaram Quebrando a firma E como eu Era um funcionário Mais antigo Da firma E estava sem receber Já há vários meses Férias vencidas Não tinha recebido nada Eu fui ficando Na firma Para ver se eu conseguia Aver alguma coisa Mas infelizmente Isso não foi possível E eu fiquei até O dia que chegou O oficial de justiça Para que desocupasse a firma E como eu era O último funcionário Tive que desocupar a firma Fechei Dei a chave a eles E fui embora Sem um centavo No bolso Sem receber Absolutamente nada Meu fundo de garantia Não tinha sido depositado As minhas férias Não me pagaram Os meus salários Atrasados Também não E saí Sem a menor condição Financeira Na época Eu não tinha dinheiro Para tomar um café Então como eu saí Nessa situação da firma Sem nenhum recurso financeiro Um outro rapaz Que também Havia trabalhado comigo Nessa concessionária Me convidou Para que a gente Montasse uma oficina E como Praticamente Todos os clientes Da oficina Que eu trabalhava Eram meus amigos Pelo fato de eu ser O encarregado da oficina Todos queriam falar comigo Acabaram se tornando Meus amigos Então eu achei Que se eu abrisse Uma oficina Uma boa parte Desse pessoal Que se dizia Ser meus amigos Iriam Consertar o carro Comigo Mas a gente Mas a gente não tinha dinheiro Então o meu sócio Falou com o sogro dele E arrumou um dinheiro emprestado E a gente começou Com dinheiro emprestado Pagando juros Na época E começamos a firma Mas a coisa Mandei carta Para todos esses clientes Achando que eles Iam Se servir do meu trabalho Mas infelizmente Não foi isso Que aconteceu E a gente começou A oficina Somente com mecânica E depois Como não conseguia Cobrir as despesas Eu propus ao meu sócio A gente montar Funilaria e pintura E ele concordou E foi aí Que a gente Começou a levantar Mas foi muito difícil Não foi Nada fácil Foi coisa Mais de anos Para conseguir Equilibrar As despesas A Tonimec Ficou nesse endereço Que abriu Durante sete anos Depois disso O proprietário Do prédio Quis aumentar O aluguel Mais que o dobro Eu não concordei Aí a gente saiu E foi para uma oficina A cinquenta metros De distância Onde era O famoso Pardal Da época Porque ele saiu E o prédio ficou vago Então nós passamos Para esse prédio Que era dele Era um prédio maior Mas tivemos que fazer Uma reforma Porque estava Em um estado Deplorável Não tinha como trabalhar Mas a gente Via a oportunidade De crescer ali Porque era Três vezes maior Do que essa primeira Que a gente havia aberto E daí nessa firma Ficamos mais Sete Seis anos Então já A Tonimec Já nessa época Existia há treze anos Num determinado dia A dona do prédio Vendeu o prédio Para a construção De prédios De edifício E aí a gente Teve que Sair de lá também E aí Como eu já estava Cansado Propus Vender a minha parte Para o meu sócio Ele não quis comprar Então eu propus A ele A compra Pelo mesmo valor Que eu venderia A ele Ele aceitou Então a gente Desfez a sociedade Daí eu Continuei Sozinho E mudei De endereço Também 100 metros Desse último Que a gente estava E daí Fiquei lá Mais uns Cinco anos O proprietário Do prédio Era muito amigo meu Uma determinada noite Sequestraram ele E mataram E a mulher Até então Não sabia muito Dos negócios Do marido Acabou se juntando Com uma outra pessoa E acabou Se descobrindo Tudo que o marido Tinha Porque ela era Uma mulher Do lar Não tomava Conhecimento Da vida financeira Do marido E esse outro Segundo Passou a tomar conta E ele achou Que o aluguel Que eu pagava Era muito barato Então Me pediu A mesma coisa Que o primeiro 150% De aumento No aluguel Eu não tinha como Pagar esse valor Ele falou Então você saia Eu falei Mas vou sair De uma hora pra outra Ah, então Nós vamos entrar na justiça Falei, tudo bem Então ele entrou Na justiça Me pedindo A retirada E eu Entrei na justiça Pra me defender Pra ver quanto tempo Eu ainda conseguiria ficar E o meu advogado Me segurou lá Mais ou menos Um ano Um ano e pouco E eu sempre pagando O aluguel Que eu vinha pagando Até então Não deixei de pagar O aluguel Acontece que Quando venceu O prazo Dessa ação Eu tinha que desocupar E chegou o oficial De justiça lá Achando que eu já Tinha desocupado Esse foi o pior Pedaço Da Tony Mac Um acontecido Muito relevante Que me emociona Até hoje Porque ele chegou E queria que eu desocupasse Eu falei Mas como que eu vou desocupar Não tenho pra onde ir Eu falei Eu entrei Com uma defesa aqui E eu consegui Uma liminar De mais 90 dias Tá aqui a liminar O senhor pode ver Ele falou Não, mas essa liminar Saiu pelo fórum De Pinheiros E a ação de despejo Saiu pelo fórum central O senhor tem que sair Aí eu fiquei Numa situação Uma situação desesperadora E o oficial Ficou até com pena E ele falou A única pessoa Que pode manter o senhor Aí ainda É a pessoa Que moveu a ação Que é o fulano De tal Que era Eu falei Então liga pra ele Vim aqui Pra ver se a gente Consegue contornar Essa situação Me dá mais Esse prazo De 90 dias Aí ele ligou Pro camarada E o camarada Foi lá O camarada Simplesmente Não olhou pra minha cara E falou Pro oficial de justiça Executa a ação Eu comecei a chorar Na hora Fiquei num desespero total E foi a polícia Lá pra tirar a força Então ficou De cada lado da porta Dois policiais Com metralhadora na mão E eu tive que desocupar A oficina Na mesma hora Então aquilo pra mim Foi um abatimento moral Extremamente desagradável Porque Eu cheguei Às 8 horas da manhã Com uma empresa E a 1 hora da tarde Eu não tinha mais nada Tive que dispensar Todo o pessoal Pegar as coisas Levar pra uma garagem Do meu avô Muitas das coisas Tive que levar Pra garagem Da minha casa Então foi um acontecimento Que me abateu moralmente Por demais Eu fiquei Desempregado Tive que reunir Todos os funcionários Ia até o escritório Do meu contador Paguei todo mundo E fiquei sem nada Daí eu precisava Reabrir a minha firma Só que eu não tinha Mais condição psicológica E nessa hora Aqueles caras Que a gente acha Que é amigo Quando você vai Conversar com eles Eles acham Que você está Numa situação Pior E que vai pedir Ajuda financeira Mas na verdade Não era isso que eu queria Eu queria às vezes Abafar Ter um ombro amigo Pra falar Eu encontrei Eu encontrei o maior apoio Foi na minha família A minha mulher Foi de extrema importância Nessa hora Porque Se eu não tivesse A minha mulher Com certeza Eu não teria recomeçado Porque eu já tinha 40 anos Nessa época E da maneira Que foi fechado O abatimento Foi muito grande Eu não tinha mais Forças Pra continuar É claro Que Evidente Que antes Da minha esposa Tem esse cara Aqui Que me deu força Pra que eu Continuasse E daí Eu fiquei 4 meses Procurando lugar Pra alugar Pra comprar E não conseguia Depois Por Deus Eu consegui um lugar Maravilhoso Onde eu queria No bairro que eu queria Que era em Pinheiros Aí eu comprei Esse terreno Pra resumir Entre a compra E a construção Eu fiquei 11 meses Sem trabalho Eu ficava De manhã à noite Com os pedreiros Lá ajudando Carregando tijolo Fazendo reboco Pra a coisa andar E eu voltar a trabalhar Mais rápido possível Quando eu recomecei Nesse novo lugar Aí meu Não tinha mais problema De proprietário De prédio Eu comecei a trabalhar Novamente sozinho Comecei tudo de novo E depois Veio um ex-funcionário Depois veio outro E assim foi Isso foi no ano De 89 Quando aconteceu Essa semi-tragédia Na minha vida Não vou dizer tragédia Essa barreira enorme De ser ultrapassada Mas graças a Deus Com muita luta Com muito apoio Da minha família E muita ajuda De Deus Eu consegui superar Foi Na minha vida profissional O obstáculo Mais difícil Que eu encontrei Os meus filhos Entraram Na Tonimec Porque Desde criança Eles sempre Tiveram muito interesse Em automóvel Porque Quando eles eram pequenos Quando eu desci da sociedade Pra que Eu crescesse O mais rápido possível Eu trabalhava De sábado E domingo Então Às vezes Eu levava Minha esposa E meus filhos E eles ficavam Lá comigo na oficina Mexendo em ferramenta E acabaram se Afeiçoando Com o negócio Foi aí que começou O ânimo Pra que Quando eu não pudesse Mais continuar Passasse o bastão A eles Eu Ouvia muito O que o Ayrton Senna Falava Que A melhor escola Pra dirigir É o kart E como eu queria Que meus filhos Guiassem bem Pra quando eles Completassem Dezoito anos E eu não me preocupar Que eles saíssem de carro Porque daí eu teria Confiança neles Eu coloquei eles Pra andar de kart E eu era o mecânico deles Então todo final de semana A gente ia na Granja Viana Ia na Esquim Cariol Lá em Itu Pra eles correrem E graças a isso Realmente Eles se Afeiçoaram Mais ainda A atividade E ficaram Excelentes Pilotos Não participam De corrida Porque a atividade Deles É outra Mas nas brincadeiras Eles participam ainda Em 99 Inclusive Quando teve As 500 milhas Da Granja Viana Que corria Rubinho O Iusinho Fittipaldi O Tony Canaã Eles participaram Inclusive Um dia lá Eu abracei o Rubinho Ia tirar uma fotografia Com meus filhos Junto com ele Mas ele acabou Se perdendo No meio da multidão Lá Todo mundo querendo Querendo falar com ele E eu acabei Deixando pra lá E a gente não tem Essa recordação Que seria muito boa Pra eles No dia de hoje A firma foi Ficando Foi crescendo E eu precisava Um espaço maior Então eu fui A procura E encontrei Um galpão maior Na Vila Leopoldina Só que eu Ficava em Pinheiros Então meus filhos Já eram um ossinho Já entendiam bem Da 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 Vila Leopoldina Pra orientar Pra falar Redover algum problema Que Que porventura Tivesse aparecido parecido e voltava para Pinheiros. E eles foram andando com as próprias pernas, até chegar onde chegaram, né? Que hoje eu não faço mais nada na Tonimec, tive um sério problema de saúde e eles me falaram, pai, chega, deixa que a gente cuida. E eu sei que está em boas mãos, porque eu estou na Tonimec todos os dias e vejo o trabalho deles, acompanho e vejo que eles realmente conseguem resolver tudo sem que eu tenha que interferir em alguma coisa. Raramente a gente troca algum problema aí mais sério que possa vir a parecer, mas eles são muito competentes. Graças a Deus, valeu a pena todo o sacrifício. Além dessa situação relevante que aconteceu, tive uma segunda coisa que também me aborreceu muito, mas na verdade foi um pouco diferente, não teve um abatimento moral, teve um prejuízo financeiro muito grande, que a gente sofreu uma enchente na Vila Leopoldina no ano de 2005, onde a gente perdeu 63 automóveis, 12 eu tive que bancar porque não tinham seguros e o restante as companhias de seguro bancaram. Mas independente disso eu perdi a firma, porque todas as mesas, cadeira, computador, central telefônica, máquina de xero, de fax, ficou tudo dentro d'água. Geladeira, fogão, cama de um funcionário que morava dentro da firma. Então tivemos um prejuízo enorme. Teve cliente que ia lá, que eu contei o que tinha acontecido, ele me abraçava e chorava junto comigo. Então foi realmente um outro acontecimento que mexeu muito comigo. E não digo que eu pensei em desistir, porque a gente tinha convênio com seguradoras e quando aconteceu isso elas também tiveram prejuízo e cancelaram os contratos que tinham com a gente, porque nós estávamos num lugar de risco e eles não queriam ter um novo prejuízo. Então eu tive que ir lá, conversar com eles e assumir, caso isso voltasse a acontecer, eu assumiria todos os casos que tivessem dentro da alcina. Um risco muito grande para uma pessoa sozinha assumir. Mas eu não tinha outra saída a não ser assinar esse documento. E eu assinei. E graças a Deus, depois disso, houve outra enchente, mas nenhuma que desse um prejuízo como essa do ano de 2005. E aí a gente recomeçou praticamente tudo de novo. A gente recomeçou do zero novamente. E depois a filha do dono do prédio arrumou um marido. E também novamente me pediu, cada seis meses ele queria um reajuste de aluguel. Acabou se tornando impossível. Daí meus filhos falaram que não tinham mais condição de continuar lá. E como a gente já tinha esse outro prédio onde nós estamos hoje e trabalhava de porta fechada, eles deram a ideia de nós construir um mezanino para abrigar a parte dos carros que cabiam nessa que a gente estava na eminência de fechar e entregaria o prédio a eles. E foi o que nós fizemos. Fizemos um mezanino para caber mais 40 automóveis e alugamos mais 20 vagas num estacionamento ao lado. Dava para a gente trabalhar com 60 carros. Se bem que essa oficina que a gente ia fechar, a média lá era 90 carros mais ou menos que cabiam. Mas já dava para a gente tocar as coisas e com uma despesa de um aluguel só. Porque até então a gente pagava dois aluguéis. Então, de certa forma, há males que vêm para bem. Ele pediu o prédio, então nós desocupamos. Viemos para esse novo prédio, continuamos lá até fazer as modificações necessárias nesse que estamos atualmente. E assim que nós terminamos a reforma, entregamos o prédio para eles e eles ficaram lá até hoje. E nós estamos aqui muito satisfeitos nesse novo prédio. Pouco tempo atrás, meus filhos quiseram abrir um canal no YouTube. Eu, como não entendo dessa nova tecnologia aí, cheio de informação, não que eu fui contra. Eu falei, será que isso dá certo? E eles, como estão muito mais atualizados, acharam que sim. E abriram esse canal e realmente tem dado resultado, ampliado o nome Tony Mac. Ele tem conseguido vários clientes até de fora do Estado. Então, é sinal que isso está dando resultado, sim. Então, foi um fato novo que eu, a princípio, era contra. Mas, como não sou da área, não entendo nada disso, não sabia o que poderia acontecer. E, felizmente, aconteceu o que eles queriam. O melhor. Olha, pessoal, quem assistiu todo o vídeo, acompanhou todos os obstáculos que aconteceram na vida da Tony Mac nesse período de 50 anos, vocês viram que não foi poucos problemas que surgiram. Mas, com a ajuda de Deus, do apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, graças a Deus, a gente conseguiu superar todos eles. Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, quando se propor a fazer alguma coisa, não desista no primeiro obstáculo. Sempre vão surgir problemas na vida de qualquer coisa que vocês forem fazer. Mas, não desanime com o primeiro problema. E, continue, que, com certeza, como dizia o nosso saudoso e querido Ayrton Senna, você vai superar todos eles e, um dia, você vai conseguir o seu objetivo. Nunca se esqueça disso. Essa palavra de esperança que o Ayrton deixou para nós é a mais pura verdade que existe. Então, eu endosso tudo o que ele disse. Continue lutando que, um dia, vocês terão resultado. Uma coisa eu vou dizer, uma pessoa para vencer, em primeiro lugar, ele tem que acreditar em Deus. Em segundo lugar, ele tem que acreditar na família. E eu, graças a Deus, tenho as duas. Acredito em Deus e tenho a família que eu mais adoro, que são meus parceiros, meus amigos. Enfim, são os que me impulsionam a continuar, porque já tive tanta dificuldade, inclusive o de saúde, que foi um problema muito sério. Mas, com o apoio de todo mundo, a gente supera qualquer problema. A família é a coisa mais importante que um homem pode ter na vida. Eu prezo muito a minha. E isso é a força que dá para a gente continuar superando todos os obstáculos que surgirem. E estamos aí, gente. Estou de braços abertos para recebê-los. Um grande abraço a todos. Espero que tenha servido de alguma coisa toda essa história que eu contei a vocês. Um grande abraço. Fique com Deus. 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 Bom, então tá bom. Você corta aí. Não se preocupe. Não, tem alguma coisa que eu vou lembrar que realmente... Não, mas é normal. É que às vezes, que nem quando eu começava a gravar, eu queria ver para corrigir. O jeito que ficar... Ficou, depois corrija. Não, porque até para aparecer mais... É, claro, eu sei. E é isso que eu quero bem espontâneo. É isso que eu quero bem espontâneo, bem natural. É, exatamente. Por isso que eu não me importei de estar na minha mesa com coisa. Não precisa preparar cenário nenhum. Tem que ser o dia a dia... E... Pai, veja o vídeo pronto. Tá bom. Cadê meu copo de água que vocês levaram também? Tá bom.